Novela Mulheres Apaixonadas, resumo do capítulo desta quinta-feira 7 de setembro. Sílvia informa a Caetano que, fora do motel, ela é apenas a patroa de Chile. Salete tem um sonho recorrente com um anjo e acorda apavorada. Fernanda abraça sua filha, que insiste que o anjo ainda está presente no quarto. Uma rajada de vento balança os cabelos de Fernanda e faz cair uma folha de papel. Eloísa comunica a Sérgio que não é estéreo e está disposta a passar por um tratamento para engravidar, mas sugere que, se isso não funcionar, eles considerem a adoção. Ele responde com desânimo, alegando que não é o momento adequado. Hilda propõe que eles adquiram um apartamento para Elisa, e Leandro reage negativamente. Leonora descobre fotos de Raquel dentro do caderno de seu filho. Fred pega um canivete e o coloca em sua mochila. Marcos, de carro, provoca Fred que está de bicicleta, o que perturba Raquel. Paulinha faz uma piada e Clara se envolve em uma briga com ela. Marina pede a Diogo para abraçá-la. Sílvia decide aumentar o salário de Shirley. Adelaide flagra Santana bebendo e promete apoiá-la na luta contra o vício. Edviges e Cláudio se aproximam um do outro na praia. Marcos agride Fred, que saca o canivete. Marcos zomba de Fred, que afirma estar disposto a proteger Raquel. Fred retalha o casaco de Marcos com um golpe de canivete, deixando-o furioso e partindo para cima do rapaz. Cláudio pede uma segunda oportunidade e convida Edviges para uma conversa. Marcos chuta a mão de Fred, fazendo o canivete voar para longe. Os dois se enroscam no chão, e o jovem recupera a arma. Fique por dentro das próximas emoções da novela Mulheres Apaixonadas. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, deixe o like no vídeo e ative o sininho das notificações.